Bom dia gente, tudo bem com vocês? Pessoal, hoje eu vou gravar mais um vlog aqui pro canal, o vlog do meu dia, da minha rotina Tô começando a gravar agora, que já são 10 e pouco da manhã já Mas eu não vou, não sei gente, vai ter muita coisa que eu vou gravar Porque como vocês viram, hoje tá chovendo pra caramba Agora de manhã eu ia lá no salão fazer minha sobrancelha, eu ia fazer rena também, sabe? Que eu nunca fiz Mas com essa chuva, como que a gente vai de moto? É em outra cidade Então eu tive que cancelar e vou marcar pra outro dia Mas, então agora hoje a gente não sabe o que eu vou fazer Vou fazer que eu vou tomar café agora, que o Diogo acabou de fazer o café Vou comer com esse biscoitinho aqui, ó Que é uma delícia, que vem de lá na padaria com o meu pai trabalha E é isso aí, gente, a menina, ó, onde ela tá Minha náptil Ela sempre fica ali olhando a chuva Minha náptil Oi, fia Então é isso, gente, eu vou tomar meu café aqui E depois eu volto falar com vocês, tá bom? Beijão, fiquem Gente, agora chegou a hora do almoço E o almocinho de hoje, como sempre Marmitex A gente pediu de novo lá, Marmitex Nesse lugar que a gente tinha pedido anteriormente Gente, a comida de lá é muito boa, muito boa Então agora eu vou comer aqui Que mais tarde eu vou lá no salão Tirar a sobrancelha Porque já parou de chover, ó Então eu acho que vai dar pra mim, sim, se Deus quiser E... então é isso Gente, o vídeo de hoje Tinha que se chamar assim O que fazer em dia de chuva Porque, gente, não tem A gente fica meio desanimado Porque não tem muita coisa pra fazer Choveu tão forte Que molhou todos os meus tênis E meus sapatinhos que estavam ali Molhou meia Molhou tapete Molhou tudo Mas eu não vou muito me importar com isso, não Porque eu não tenho o que fazer Então eu vou deixar tudo molhado ali mesmo Quando secar Vou ter que lavar tudo de novo E pra secar de novo O Diogo tá lavando louça E ele também já limpou aqui a mesa E eu arrumei aqui o quarto, ó Arrumei a cama E varriu o chão Né, Nina? E você, o que você fez? Nada Nada Ela não fez nada, gente Só tá ali tomando banho o dia inteiro E... como que fala? E... dormindo E comendo E mais tarde, daqui a pouquinho Eu vou fazer um bolo Pra gente tomar um café Cortou bem na hora que eu tava falando Fazer um bolo Pra gente tomar café E é isso, gente Nem sei se eu vou Falei toda aquela hora Eu falo Para de chover Eu falo que eu vou no salão Começa a chover eu não vou Para de chover eu vou Para de chover eu não vou Então... Eu acho que eu nem vou nada, gente Hoje Porque com essa chuva É muito ruim sair de moto Vou ver se eu marco Para o seu ano que vem Porque eu falei que eu vou fazer Esse brosseiro de rena, né? Então eu vou ver se eu marco Para o seu ano que vem E é isso Por enquanto O que eu vou fazendo de novo Eu vou mostrando para vocês Porque Hoje eu acho que eu não vou fazer Muita coisa interessante não Tá bom? Mas Eu vou mostrar a minha rotina Do dia hoje, tá? Então Até daqui a pouco Gente, agora Como a gente não tem nada Para fazer O Diogo resolveu mudar A cozinha de lugar, né? Que novidade Que a gente faz isso sempre Mas Eu nem sei o que Que a gente quer fazer ainda Na verdade Ele vai fazer E eu vou filmar para vocês Tá bom? E eu vou filmar para vocês Pessoal, já mudamos a cozinha de lugar O que vocês acharam? Ficou bem mais livre aqui, né? O fogão Daí a mesa Geladeira colocamos no cantinho Onde era antes O micro-ondas aqui no meio E o armário continuando no mesmo lugar Na verdade Trocamos esses três aqui de lugar, né? Que é a mesa aqui Trocamos tudo de lugar Ficou bem melhor, né? Olha como ficou Onde? Tá? Olha como ficou espaçoso Eu amei Pessoal, agora eu vou fazer um bolinho Vou fazer desse aqui, ó De massa pronta mesmo É... Pra mim, gente Essa marcamalha aqui É o que eu mais gosto de fazer Dá super certo E só vai também dois ovos E 150ml de leite E nada mais Então, acabei de ligar o meu forno ali Eu vou misturar tudo aqui dentro E vou colocar nessa forminha aqui, ó Que eu tenho E pão para a sapa De tomar um café da tarde Delicioso E o que eu tenho Pessoal, o bolo já tá aqui faz meia hora no fogo, no forno, né? E ó, ele está quase bom, só falta dar mais uma douradinha. Enquanto isso, eu vou fazer o café e algumas de vocês falaram assim pra eu ensinar como que eu faço café. Então, eu vou mostrar pra vocês, tá bom? Como que eu faço as minhas medidas. Então, bora lá! Gente, como eu falei pra vocês, eu já faço assim a minha medida. Deixa eu só virar aqui pra ficar mais claro. Eu não meço muito, porque eu já sei o tanto que eu coloco. Eu já acostumei, né, a fazer essa medida. Mas pra ficar mais fácil pra vocês, eu vou... Tudo que eu for colocando, eu vou medindo nesse copinho aqui pra eu colocar as medidas certinho, tá? Então, eu encho minha garrafinha de água. Essa garrafinha aqui de café é de água. E ela tem exatamente... Vamos ver, gente. 300 ml. Olha, 500 ml certinho. Eu não sabia se a minha garrafinha era de 1 litro ou 1,5 litro. Agora eu tenho certeza. Ela é de 1,5 litro. E eu vou levar, então, esse 1,5 litro de água pro fogo. Essa parte pode ser um pouco chata pra várias pessoas, porque muita gente já sabe fazer café. Mas como eu falei no outro vídeo, gente, tem muita gente que ainda não sabe, porque ninguém nasceu sabendo. Então, pra quem não sabe, por isso que eu tô ensinando esse passo a passo, tá bom? E aí, pra quem já sabe fazer o café, aí pode pular essa parte, tá bom? Então, vamos levar 1,5 litro de água pro fogo. Eu falei pra vocês que eu já tenho a medida certa. Então, no meio litro de água, eu coloco uma xicrinha dessa minha aqui, ó, de açúcar. Agora vamos ver qual que é a quantidade de... Aí, ó. Açúcar, vamos ver quantas gramas são. Olha, gente, deu 50 gramas de açúcar. Que é mais ou menos... É, gente, não sei falar muito não. Eu sei que é 50 gramas. E vou colocar essa quantidade lá na água junto pra ferver. Pra ficar mais fácil, gente, eu vou ver quantas colheres que dá, tá bom? Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, olha, gente, 6 colheres de açúcar. O meu café, vou falar pra vocês, ele é um café amargo. Então, se você gosta de um café mais doce, pode acrescentar aí mais umas 3 colheres dessas de açúcar, tá? O meu café não é muito doce. Pessoal, depois que fermer o café, eu vou abaixar o fogo e acrescentar o pó. Eu coloquei o pó também aqui nesse potinho pra eu ver certinho quantas colheres que vai, tá bom? Então, vamos lá. 1, 2, olha, gente, basicamente 3 colheres de café. 3 colheres de pó de café, né? Agora eu vou mexer. E quando subir o café, eu vou desligar. Pessoal, o bolinho já ficou pronto, ó, ficou bem douradinho, do jeitinho que eu gosto. E agora eu vou desenformar ele e depois arrumar a mesa pra gente tomar café. E agora eu vou deixar o café. E agora eu vou deixar o café. Pessoal, então esse aqui vai ser o nosso cafézinho da tarde. Vou cortar aqui um pedacinho do bolo pra ver se ficou bonito por dentro, se ficou fofinho. Eu acho que ficou, né? Porque tudo que é feito com amor fica bom. Hum! Olha isso, gente, olha. Olha o barulhinho. Não fez barulhinho. Não fez barulhinho, mas tá macio. Hum! Delícia, muito bom. Hum! Pessoal, me desculpem por esse barulhinho da panela de pressão. É que eu tô cozinhando batata pra ir trabalhar, tá bom? E eu vou dar uma dica pra vocês. Eu, gente, sempre, sempre reutilizo vasilhas de... Essa aqui no caso de paçoquinha, né? Eu nunca jogo fora porque sempre eu utilizo pra alguma coisa. E no caso, sempre quando eu faço o bolo naquela forma redondinha, eu sempre guardo aqui depois porque dá o tamanho certinho, gente. Vocês vão ver. Ó, vou pegar pra mão mesmo que a minha mão tá limpa e a gente mesmo vai comer. Ele cabe certinho aqui, ó. Se tivesse mais algum pedaço ainda ia caber. Então eu guardo ele aqui dentro e tampo. Ai, peraí. Ó. Tampei, prontinho. Ele tá aqui bem guardadinho, tá limpinho. Deu o tampo e guardo ele dentro do micro-ondas que agora tá ali. Oi! Ai, gente, eu mudei algumas coisas também, ó. Ali em cima que tava as latas de mantimento, eu tirei e coloquei só a florzinha. Deixei aqui mais livre, ó, que o armário tava com muita coisa. E eu passei os mantimentos pra cá. O que vocês acharam? Aí eu coloquei uma galinha de cada lado e aqui embaixo uma outra florzinha. Eu achei que ficou bem mais, assim, menos informação, sabe? E a geladeira, vocês já viram, né? Eu achei muito legal. Então agora, ó, guardo o bolo aqui e guardo ele dentro do micro-ondas. Não teria necessidade de guardar lá dentro porque tá bem fechadinho, então não teria problema de entrar formiga. Mas eu vou guardar lá pra ficar escondidinho, pra não ficar muita coisa assim em cima da mesa. Certo? Olha, gente, já parou de chover aqui na minha cidade, mas ainda tá um tempo meio assim nublado. Mas já que vai escurecer, porque são quase seis da tarde. E, ó, gente, minhas florzinhas, elas tomaram tanta chuva, tanta chuva, na hora da chuva eu não quis vir aqui fora tirar, porque senão eu ia me molhar toda. E aí, ó, ela ficou meio caída. Não sei se ela vai aguentar. Daí eu vou ter que tirar elas daqui agora, limpar e colocar lá pra dentro. Porque olha o que aconteceu. É que a chuva ficou muito forte, gente. Sério, muito forte. Pessoal, ó, já limpei a cozinha, lavei a louça, dei uma varredinha aqui que caiu um pedacinho de bolo. Tá tudo prontinho. Já troquei a água da Nina, coloquei o... ração. E agora só falta pôr o tênis pra ir trabalhar, gente. Amor, fecha a porta aí pra eu não fugir. Tá tudo arrumadinho, ó. Tá bom, amor. Então é isso, gente. Já tô indo trabalhar agora. Fique com Deus. Espero muito que tenham gostado do vídeo de hoje, da minha rotina. E é isso. Um grande beijo. Fui. Achei mesmo que eu ia deixar o celular aqui, né? Tchau, 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 tchau.